E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez, é rapaziada, vou passar uma dica pra vocês que é insana e pra vocês terem muito cuidado que você pode tá perdendo a sua conta, imagina galera você investiu no jogo aí o seu tempo ou até mesmo colocou dinheiro e perdeu a conta por bobeira por causa de um bug que tá geral fazendo aí e a empresa já deixou ciente que vai vir a atualização pra corrigir isso e quem continuar fazendo esse bug corre o risco de ter a conta bloqueada, banida então eu aconselho vocês pararem de uma vez por todas tá galera mas antes de começar aqui ó, brota aquele like, se inscreve no canal, marca aquele sininho porque a dica merece tá o like e a sua inscrição beleza, outra parada aí ó, se você ainda não tem esse jogo aí ó baixa aí pelo primeiro link da descrição pra poder baixar ele através aí pra vocês me ajudarem aqui eu tô com 110 moedinha tá galera, tô aqui ó, olha isso galera, com 1157 troféus tô evoluindo aos pouquinhos tá galera, tô jogando com esse herói aqui ó galera ó esse herói aqui ó, breaker tá, ele é um tanque, é e quando eu pego esse carinha aqui, rapaziada, fica muito difícil tá o kawaii também ajuda demais tá, vocês podem aí na descrição aí, baixar o kawaii tá vocês vão ganhar dinheiro e vão poder injetar aqui no jogo e comprar o personagem de vocês tá como é que funciona o kawaii? baixou o kawaii através do link que tá aí na descrição, segundo o link fez o registro da sua conta aqui no facebook ou com a sua conta do gmail vai no seu perfil, coloca código de referência, coloca meu código, você tá até ganhando 10 reais assistindo o vídeo, ganha dinheiro, indica uma pessoa, tu já ganha 80, 100 reais tá, rapaziada muito simples, deixa um comentário aí, eu explico pra vocês como é que funciona tá, rapaziada, ó, o herói é esse daqui ó, cluster vou tá mostrando pra vocês como é o bug que ele tá fazendo você vem aqui na prática aqui ó, tá galera, na prática beleza, aí tu consegue escolher todos os heróis aqui pra você testar, tá, rapaziada você testar todos os heróis pra ver qual é o melhor pra você comprar, tá, galera vamos lá, vamos aqui, colocar aqui ó, não tô incentivando você a comprar e investir no jogo dá pra você ganhar grátis, tá, as paradas, tá, já fiz vídeo pra vocês aí ensinando como ganhar grátis, tá, beleza repara aí ó, galera, ó, você dá um tiro comum aqui, ó, vamos dar um tiro nesse robôzão aqui, ó tiro comum, ó, tá vendo aí, ó, ou aquele tiro que você marca aqui, ó, vou chegar um pouquinho pra trás selecionou, beleza, encheu tudo e largou o aço, ó, tá vendo a sequência de tiro? agora, olha essa sequência aqui, galera, olha essa sequência aqui, a velocidade é surreal, mano, é surreal o bichinho fica carne de pescoço, mano, carne de pescoço olha isso, ó, ó vocês terem uma ideia errei o tiro aqui, beleza, tá maneiro vamos matar ele aqui, ó, galera, vamos matar ele aqui, ó com tiro comum, tá, com tiro comum espera ele voltar, encher a vidazinha dele ali tá, você tem que encher a vida toda, tá, galera, tem que encher a vida toda ó, repara que não vai matar, ó, ó ele passou batido, certo, agora eu vou matar ele aqui, ó pra gente pegar ele full pegar ele full zaça aqui, ó, galera, ó vambora aqui, espera ele nascer aqui vocês terem uma ideia, não faça isso eu tô mostrando pra vocês como que faz pra não fazer, tá vendo como eu matei ele rápido instantâneo, galera, instantâneo mesmo o bichão é carne de pescoço, ó vamos lá, comum, comum, ó comum, beleza, deu o tiro matou devagarinho olha agora, galera, olha agora com o segredão boladão ó, ó cara explode, cara, eu tô pegando direto, cara direto mesmo esse carinha aqui, ó com o meu não dá com o meu não dá, ó repara aí, ó a velocidade olha agora a velocidade, tá, galera olha agora a velocidade aqui, ó a rajada é surreal, galera surreal, não tem como, galera não tem como ó, vamos lá que vocês vão ver que ele vai bater lá e vai voltar e vai fugir, ó ó, ó conseguiu fugir, certo beleza, show de bola agora, olha essa, mano olha essa aqui não tem como ele fugir a rajada é mortal, galera a rajada é mortal espera ele nascer aqui pra ter uma ideia ó, ó já era, não passa, cara não passa então, rapaziada o que que eu vou fazer aqui agora eu vou ensinar pra vocês como que vocês dão essa parada aqui mas aconselho vocês não fazerem ó você pressiona aqui no inimigo entendeu e logo esse dia que tu soltar o botão esquerdo tu fica apertando direito, ó ó beleza ó, de novo pressionou, encheu carregou tudo e aperta o direito beleza, já matamos ele isso daqui é bom, galera pra você chegar aqui na moita aqui, ó o cara tá na moita e você largar o aço porque enche tudo, galera enche tudo rápido, ó ó você dá uma rajada dessa e você só perde uma parada dessa daqui ó, de energia, tá ó então encheu beleza largou o aço devagar, ó tá vendo encheu apertou aqui ó, vamos de novo encher tudo aqui de novo aqui, ó beleza aí tu vai direto é rajadão, beleza não faça isso, tá mas essa é a dica aí que eu dou pra vocês beleza esse daqui cara, esse poder dele aqui é surreal também, né galera esse poder dele aqui é surreal, ó essa ult dele aqui, ó vamos esperar nascer ali, ó esperou nascer beleza ele mesmo atira sozinho, cara olha isso e ele pega e segue, cara por isso que a galera tá utilizando ele, rapaziada a galera tá comprando ele utilizando ele pra subir muito aqui, galera subir muito aqui beleza subiu os troféus todinho aqui e sem contar que as partidas eles ganham eles ganham quando pega esse bug aqui num oponente ele detona suas chances de ganhar são muito grandes tá, galera ó, repara aí tô no nível 5 aqui, ó show de bola então, vou fazer o seguinte vou fazer uma batalhazinha aqui vou pegar o meu break aqui vamos lá minhas skills tô usando essas skills aqui não, não é essas skills que eu tô usando tá, galera deixa eu pegar aqui tô usando a skill da cura tá, rapaziada que tô usando cadê essa skill aqui acho que é essa daqui, galera acho que é essa daqui, ó que eu tô utilizando é o bullet strong isso mesmo tô utilizando isso aqui vamos jogar aqui, rapaziada se eu perder é porque eu tô no ah, eu fui na aproveitar vou aproveitar e ver qual é a minha skill aqui tá, galera vou aproveitar e ver qual é a minha skill aqui beleza vamos ver aqui, ó não, ó ó é essa mesmo show de bola essa aqui salva, tá, galera salva vamos lá vamos voltar lá vamos fazer uma batalhazinha aqui pra gente ver se a gente vai conseguir uns troféuzinhos aqui, tá ó, chegamos aqui já caímos em cima dos caixotinhos, tá já caímos em cima dos caixotinhos show beleza bora, rapaziada vambora isso aí, ó e rapaz não veio nada pra upar a nossa ó, tem um camaradinho ali beleza ele meteu o pé não vale a pena, galera não vale a pena você correr entendeu não vale a pena você correr agora com 12 vivos tá, galera com 12 vivos eu uso a estratégia de que? ó, upei aqui, galera ó eu vou pegar aqui porque eu vou ver se tem alguém aqui, né vamos ver se tem alguém aqui beleza show já era já upei aqui vou upar essa essa habilidadezinha aqui ó, galera vou upar essa habilidadezinha aqui vou ficar aqui na moitinha esperando, tá, galera porque tá geral fazendo duplinha ó, matou um igual o meu tá geral fazendo duplinha ó, esse é ele aqui, ó ele aqui, ó tem muita gente não usa esse bug não usa imagina você perder a sua conta vamos ver se a gente consegue ficar entre os 6, tá ó, boa ó, matou mais um aqui tem 9 vivos a gente perde menos troféus né, perde o que? 11? 11 troféuzinhos, tá vamos com 4.700 e pouco de vida ó, tem um candango aqui, ó, galera ó, tem um candango aqui beleza vamos meter o pé meter o pé tá, rapaziada ele tem vários, tá, galera caraca que isso? vocês viram isso? ó lá, ele tá enchendo a vida dele lá aí o cara vai matar ele lá entendeu? não vou deixar ele passar pra cá não vou será que a cara cercou ele ali? cara, me acertou de longe, galera tem 7 vivos ó, tem 7 vivos aí beleza e o cara conseguiu se safar ali, hein, galera o cara conseguiu se safar ali, ó ó tem um cara aqui com tira aqui, ó ele já acerta em mim, ó já vou utilizar aqui minha minha defesa aqui rapaz beleza, beleza ó tá show aqui, ó ó vamos ali pra cima daquele cara ali, ó ó ih, moleque ativa aqui o poderzão aqui matei os dois caraca ele tá atirando em mim de vez ele atirar no cara lá filha da mãe ó lá tão de duplinha eles tão de duplinha é isso mesmo, ó tão de duplinha isso aí, ó beleza ó ó caraca pega ali pega, matei fiquei em segundo fiquei em segundo, rapaziada é isso aí mesmo doideira ainda joguei bem, mano caraca aí, ó mais um pouquinho a gente chega no private 1, tá rapaziada private 1 show de bola só espero que gostaram da dica aí, ó cuidado, valeu tamo junto, abração oi oi Tchau.